Oi, amigos! Seja de volta com mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje é muito, muito, muito legal. Porque estamos aqui numa campanha com a minha equipe Mara. E a gente decidiu fazer um vídeo pra ver quem me conhece mais. E quem me conhecer mais vai ganhar um beijo e um abraço. Tá brincando comigo? Não, gente, você pode colocar um dinheirinho ali. Tá brincando. Vai receber uma olhada. Só quero argumentar antes de tudo. A dupla que me conhecer mais vai ganhar 5 mil reais. Hã? A dupla. 2.500 cada. Lembrando que é Priscila e Níquas, eu e Tom Tom. Priscila, gente, sai da beijinha desde os 10 anos. 10 anos. 10 anos aqui. Que foda, que foda. Mas Priscila, você vai pra se ganhar agora. Não! Mas não sabe nada, né? Então bora, gente. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. A gente tá arrumando 2 milhões também. Se inscreve. Compartilha, todo mundo. Ativa o sininho. Seja vídeo todas as tantos dias. Seja no Instagram. E comenta e se inscreve no canal este ano, 2023. Tá bom? Vamos lá. Agora eu te mando aqui as perguntas. Só que eu acho que eu vou ter que responder antes, né? Não, mas na sua cabeça você já sabe a resposta. É, mas depois vai que alguém acha que eu tô roubando. Não, não vai roubar não, amiga. Não, mas deixa eu te falar. É cada vez uma vez cada, né? Então é uma pergunta pra... É dupla. Então, mas uma pergunta pra... Não! Uma pergunta pra nossa dupla, uma pergunta pra dele. Não, é a mesma pergunta. Quem pontua mais, assim... É a mesma pergunta. Mas quem vai, tipo, o primeiro? Vai! Primeira pergunta da Natália Silva. Um beijo, Natália. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim. O que ela mais valoriza em alguém? Hum... Mas você tem que levantar a mão pra responder? Eu acho que é a... Tipo assim... Lealdade. 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 Uma palavra. Lealdade. Lealdade, pra ser verdadeiro. Sinceridade, eu acho. E não fica abelhando, pessoa que não é abelha. Não force a amizade com ela, senão... Eu acho que é sinceridade. Calma, gente. É uma palavra. É. A palavra da dupla. Qual a palavra? Sinceridade. Sinceridade. Ah, eu? Eu pergunto pra mim, né? Não, tá. A palavra dele já tá decidida. Sinceridade. E as suas? Lealdade, né? Não é? Não é a mesma coisa. Não, eu acho que... É diferente? É diferente. Eu acho que é sinceridade. Sinceridade... Você acha que ia falar sinceridade? Ela falou, eu falei, decide uma palavra. Mas ele falou, ele passou pra cá. Aham. Quem falou sinceridade com isso, não é verdade? Eu sou uma treta. Eu acho que primeiro você fala assim... Deixa eu falar. A única pessoa que errou foi o Nicholas. Você foi um lado. Não deixaram, gente! Pri, Rodolff e Tom Tom falaram. Acho que ele empatou. Próxima pergunta da Thaís Carvalho. Um becha aí, pegou a sua pergunta. Ela mandou assim... Qual o prato preferido? Um frango confiável. Vai, Pri. Açaí... Prato preferido. Não, mas pode ser, tipo... Estragonofe. 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 Nossa senhora, vou açaí pro estragonofe. Mas é doce ou é salgado? Não. Não é prato, gente. Tá bom, eu confiar em você então. Estragonofe do Nicholas e o seu é o quê? O que abre segundo o Antônio. Da onde? Não, esse prato foi meu preferido. Eu tinha 15 anos. Porque só foi seu preferido já. Eu ia chutar sushi. Não, sushi não. Não, sushi não. Não, sushi não. Prato preferido. É açaí. É açaí. Não é açaí, Priscila. Saí não é prato. Não é comida. Eu acho que é massa. Eu ia falar pra casa da Itália, que ela só ia pra lá e fazer todo o tour. Eu acho que é massa. Hoje em dia é massa. Ponto pra ninguém. Ponto pra ninguém, é. Ou seja, tá começando zero. Aí, o Ellen Fernanda mandou um beijo. Ela mandou assim... De todas as músicas do Zé, qual é o favorito da Vi? Calma, deixa eu pensar primeiro. Você só tem eu. Eu acho que é... Não, antes ela falou lá. Ah! Tá, mas ela tem que falar? Não, eu tô pensando. Tá, mas eu vou passar a minha opinião. Tá, vai, tá. Eu penso. Eu também concordo que é essa. Eu já vou falar aqui pra lá. Malvada. Eu acho que é malvada também. Eu acho que é só tem ela. Ela já falou, só tem eu. Marreta. Nossa, do nada. A pessoa mais foca. Bandido. Júlio! Júlio! Eu que falei que precisa ter que lançar a bandida. Não, tudo bem. Você fala outras mil vezes. É, porque... Gente, tudo malvada. Eu bati muito forte no bandido. Bati muito, 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 muito pra lançar. Um ponto pra ninguém de novo. Um prazer! Tá todo mundo conhecendo, né? Calma, zero! Nós tem um ponto, né? Tem que pedir milhões. Eu também, né? Eu amo que a Priscila não deixa passar nada o bandido. Nós tem um ponto, tá? A Glenda Neves. Um beijo, Glenda. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou. Em que ano a Virgínia formou o ensino médio? Não, mano. Ah, em dois mil... Dezesseis. Ela nasceu em... Dezesseis. Em noventa e nove. Dezesseis. Ah, que ano que formei? Não sei, gente. Deixa eu dar um bug só um pouquinho. Não! Não! Quantos anos que tem escola que ela nasceu em noventa e nove? Ah, sei. Ela se forma com dezessete anos. Ela se forma com dezessete anos. Ela se forma com dezessete pra dezessete, né? É em 2016. Vai. Sim. Vocês falaram de dezesseis? Não, ela nasceu em noventa e nove. Não. Ela se forma com dezessete anos. Em 2016, ela fez dezessete anos. Eu acho que em 2015. Ou em 2017. Porque ela nasceu noventa e nove. Tá, mas fala um ano. Pera aí, faz a conta. Então, só contabilizar. Não vai a conta. Se forma de dezessete pra dezessete. É quando ela se formou, ela já tinha dezessete. É, porque ela se formou com o aniversário, começou o ano. Então, ela se formou com dezessete. É, se formou com dezessete. Dezessete. Vocês vão chutar o quê? Dezessete. Pode chutar o mesmo também, mãe. Pode chutar o mesmo também. É, dezessete. Pela conta de dezesseis. Pela conta de dezesseis. Isso é uma pessoa normal, né? Vocês esqueceram que sou eu. O que aconteceu com você? Eu fui morar em Portugal. Eu tava no segundo ano. Então, eu fiz o terceiro ano em Portugal. Só que eu não fiz. Porque eu fiquei um ano. E lá, um ano… É meio. É meio. Começa no meio. Então, eu voltei e eu finalizei o ensino médio em 2019. Que isso? Nossa! Eu já estava gravando lá em Londrina, na época. Caraca! Caraca! Ela fez, é… Ela fez, é… Ueja. Tipo, Ueja. Nossa, Antônio, é isso. Nossa! Deixa eu explicar. Eu voltei de Portugal. E aí, eu fui pra escola que eu estudava, que era escola pública. E aí, acontece que… Que o calendário escolar é outro, né? Não, não. Aqui e lá? Aqui no Brasil. Aí, eu voltei já no início do ano e comecei a estudar. Só que deu greve. Ah! E aí, faltava, tipo, poucas semanas pra eu completar 18 anos. Aí, eu falei pra minha mãe, como eu vou completar 18 anos e tá em greve? E a greve ficou, tipo, por uns 5 meses. Eu vou fazer o supletivo. Que foi quando eu comecei. Só que depois eu comecei a ir muito pra Londrina gravar. Não deu tempo de terminar. Aí, eu fui e voltei pro Ladares que um tempo… Um tempo… Estudei, estudei, passei. Eu concluí, mas não entendi. Foi 2019. Próxima pergunta é da Magda Carvalho. Um beijo, Magda. Obrigada pelas perguntas. Ela mandou assim… O que a Virgínia seria caso eu não fosse empresária barra influencer? É o que eu queria ser, né? Não o que eu queria ser, mas… Não, gente, ela já falou várias vezes. Não. Nossa, já falei várias vezes. Não, só que eu vou dizer… Não, 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 não. Não acertou ninguém, cara. Será que é atriz? Alguma coisa desse tipo? Não, não. Não, a gente não vai fazer isso. Fala. Você é veterinária? Veterinária? Eu sei porque, eu acho que é dentista. Nunca, nunca. Vai reprindo, você tá ó… Tão descontado. Tão descontado, o seu. E eu ainda cheguei… Tão descontado há quatro anos. Agora você tá 17. Tão descontado. Tão descontado. Tão descontado. Nicolás, você tem ideia não, né? Não. A Nicolás… A Nicolás… Mas eu tô trabalhando. A Nicolás não tô trabalhando. Oi, gente, peraí. Deixa eu pensar. Médica? Nossa, gente, vocês estão dando um show de ônibus, tá? Vocês estão dando um show de ônibus. Que que é essa? Não, não. Marketing… Você já sabe, por acaso? Sei. Publicitária. Sei. Mas aqui… Não pode responder, porque ninguém sabe. Já estão chutando lá. Mas se você errar, você vê… Estética? Estética? Ela já falou mesmo. Não. E se ela acusasse… Eu queria ser dermatologista. Só que tem que estudar a medicina. Tem que estudar a medicina e eu não posso estudar, assim. Então eu não daria conta. Ó, vocês estão achatados, hein, gente? É, estética. Próxima pergunta é da Lady Anne Rubin, hein? Um beijão… É a nossa pergunta. Qual a pessoa de roupa que ela mais usa? Moletão. Pijama, gente. E a camiseta. Roupa fitness. Pijama, gente. Você mais usa hoje? Isso, acho que já foi. Não, ela já foi. Já foi. Não é que você mais usa, você pode ser mais usado, não. Não é. Miga, você tem dinheiro de roupa fitness na sua… Ela tira a pessoa do pijama. Mas é que ela mais usa ou ela mais gosta? Tudo tá de leg, de roupa de academia, de camiseta… Que eu já senti bem, um pijama. Não, você senti bem, é uma coisa. Qual que é a mais gosta? Você acorda antes de acordar… Mas peraí, agora eu vou falar. Você não faz mais isso, não. O Rodolffo, a gente ia falar do moletom depois de camiseta. Não tem camiseta, porque eu falo… Entre moletom e pijama é pijama, mas eu nem uso moletom mais. Mas não é, não é pijama. O Rodolffo e a Pri, que foi outro. O Rodolffo é o papito, Zé. Nos mercados americanos, é baratinho. Ah, agora eu vou querer argumentar, gente. Aham. E aí? Eu acho. Olha, o que você mais usa, pra mim, é roupa fitness. Porque você já desce de roupa fitness. Mas assim, a que você mais gosta de usar é pijama. Ela falou que eu mais uso. É. O que eu mais gosto é pijama. Mas ultimamente, minha vida não tá tão, assim, corrida… É, beach tennis. Você fica até meia-noite beach tennis. É. Joga beach tennis de pijama, joga. Os caras, tudo logo. Fica pra fazer daninho de pijama. Pois é. Eu vou acertar a próxima. Um a um. Júlio da Costa mandou um beijo. Júlio, fica com sua pergunta. Vai chegar lá, pergunta de história. Júlio da Costa vai ser um beijo pro Brasil. Qual o nome da cidade que a Virgínia nasceu? Ah! Devinha, Devinha! Devinha, Devinha! Devinha, devinha! Não, vai sair todo mundo só. Não, vai sair todo mundo só. Não, não. Entendeu? As outras perguntando tudo foi assim, ó. É, não. Por vez. É. Se você não souber, aí... Devinha, Devinha. Devinha, Devinha. Dois, dois. Vai. Rei oficial. Um beijo rei... Mulher dos ovegos. Não, tá... Dois a dois. Dois a dois, menina. Com quantos anos a Virgínia era DJ? No... Isso aí foi lá no neado das festas de 15 anos. É, foi... Você tinha... Não, um ano que tá perguntando, né? Quantos anos? Um ano ou quantos anos você tinha? Quantos anos? Ah, tá. Quantos anos. Porque isso aí foi quanto? Quer ver? Você contou? Eu tô tentando fazer as contas por isso. Não, tô fazendo... Um ano, um ano. Não é o ano. Ó, mas dá tempo, hein. Cinco. Nossa. Quatro. Três. Três. Dois. Dezoito anos, então. Um. Acho que eu tô menos. Dezoito. Dezessete. 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 Eu acho que é. Duplo, eu se decida. Porque é dezessete. E vocês? Dezessete. Quando que ela voltou de Portugal? Não foi quando ela voltou de Portugal, que ela foi ser DJ? Acho que é 17. Então 17. Foi a primeira vez na vida, o Nicolas ia sentar. Ah, viu? Não, mas agora, na hora que ela acabou de Portugal, ela ia falar. Tinha que ser 18, sabe por quê? Porque você acabou de explicar a história de 15. Gente, qual é essa que não sabe o que ela falou que quando voltou de Portugal que ela era de DJ? Na hora que falou... Gente, ela já era influencer. Eu nem sei. Na hora que o Nicolas usou a referência de Portugal, quando você tinha acabado de explicar no calendário. Na hora que eu tinha acabado de 18 anos. Escolar, é 18, né? E o outro, vai ser DJ de 18 anos, pode entrar em festa. Não é? Não, não. Ai, difícil. É a primeira vez que você vai acertar, gente. É a primeira vez. Dois a dois. Cássia F Nogueira mandou. Um beijo de Cássia, obrigada por suas perguntas. Ela falou assim, que ano a Virginia começou o canal? Hum, daí, meu filho, você só precisa ser ela que vai ser capaz. Porque eu não faço, entendeu? Que ano ou quantos anos? Que ano? Quando ela... Não, acho que foi. Você vai perder? Você não conhece a rainha do Nilo? Eu conheço de outra forma. Quantos canais tem, ninguém sabe? Não sei. 2016. 2016. 2016. Não, mas não vai, hein? Não, não vai. Não vai, não vai. Mas então vai ficar empatando agora toda vez. Quem acertar, acertou. Eu sei mais, porque foi quando ela foi pra Portugal. Não era isso. Ela ficou lá e ela voltou. Ela começou o canal em Portugal. Ela tem 99, então. Não, peraí. Então faz a conta. Então quando ela sim, faz pra você. Quando você tiver essa informação, você vai na sua cabeça. Eu não sei. A gente tinha confusão. Ela começou o canal em Portugal. Se ela voltou, se ela se formou em 2019... Gente, eu tô sabendo mais de vocês que eu tô lembrando as coisas. Ué, quem que você é? É 16. Então... Ela ficou um ano em Portugal. Tá. Então... 2016. Terminou as portas de 2019. 19. Ela se formou. Volta... Quanto que ela chegou quando foi pra Portugal? Vocês já falaram 2016. Já tá decretado Priscila e Nicolas. Ela se formou em 2019, né? Uhum. Ela... E ela voltou com 18. Ela começou o canal... Aham, ela começou o canal... Eu achei aqui e vou falar pra vocês. Peraí, o Antônio rodou. Falta pra dar um ano. Fala, fala. Não, mas vai. A conta, faz a conta. Eu não tô conseguindo fazer a conta. Gente... 19, 19. Tá, Antônio voltou com 18... Ou 16... Não, não é 16. Então vale. As duas já saiu, hein? 5... 4... 3... Ah, eu vou falar 2015. Só pra falar 2016, João. Príncius acertaram, gente. Uuuuh! Gente, eu vou fazer na hora do cronológico. A data? A data? Ah, Thay, também. Não é pra chutar o teu número. Não, Thay. Não, Thay. Acho o número do mês. Você já tinha 17 anos? Foi no seu aniversário? No mês do seu aniversário ou não? Foi no mês do seu aniversário. Agora vamos chutar um dia. Foi no mês do aniversário. Já acabamos de fazer 17 anos. Então foi dia 8, dia 9. Ela nasceu dia 6. Seu aniversário é dia 6 de abril. Gente, calma. Tô falando do mês. Tô falando do dia 7. Tá, mês foi em abril. Foi mês abril. E calma, tá? Ou seja, depois do dia 6. Não quer dizer que é... Ah, outro dia. E qual dia? Então, dia 8. Dia 12. 12. Eu também não sei por quê. Eu ia falar 12 também. Achei que era de outro dia. E aí? Dia 8, então, né? Dia 8, dia 12? 27. Nossa, acabado, gente. Nossa, acabado, então. Gente, dia 20 dias que eu tinha feito 17 anos. E acabou as perguntas, Gal? Próxima e última pergunta. Gabi Marques mandou um beijo pro Gabi. Obrigada pela sua pergunta. Ela nos olhou. O que abri mais volta de você no seu tempo livre? Toma a minha cabeça! É! Estamos no dia de hoje. Eeeeeeeeeee! Já tá, o primícola ganaram. Iêê! Eu ia dizer que foi muito ruim, né? Mas achei que ia ser um beijo. Gente, então... Deixa eu te falar, deixa eu te falar, não... Deixa eu te falar uma coisa. Já pode atualizar aí a definição de fã, porque você já não... Que eu conheço, Zé. Você conheceu em junho de 2020. Começado. Data. Vai, né, Fábio? A sua sabe mesmo, ali. A sua sabe. A sua sabe. Dia 26 de junho. Aniversário de Marama, também é cidade. Um beijo, Marama. Sério? Maramês, Marama. Gente, eu sei outras coisas. Aqui, olha a outra cena da Rainha do Nilo, Dani. Eu sei outras coisas. Esse súdito de centavos. E essa flor de centavos, vou te falar, viu? Tá? É isso. E ainda é só ganhar, porque a voada aqui… Eu era a mais voada e fui assim, gente. Mas foi isso, gente. Espero que você gostasse. Se inscreva no canal, deixa muito like. Se inscreve no canal, deixa de arrumar duas mulheres. Então vai se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho. Se inscreve de todos os outros dias. 7 horas da noite, tá no Instagram. E comenta e se inscreve no canal. Agora eu vou deixar meu pix daqui. Tchau! 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 Tchau!